O depoimento do Cabo Gerson acabou movimentando bastante os bastidores da política aqui em Cuiabá. Acabou envolvendo diretamente o governador na questão dos grampos telefônicos. Deputada Janaína Riva, já se fala na criação de uma CPI para investigar a participação do governador. Sai agora, depois desse depoimento, ganha força esse pensamento que já existia da oposição lá na Assembleia Legislativa? Ah, sem dúvida. Ganha muita força. Agora, eu acredito que os deputados, até com a declaração do Cabo de que os 24 foram grampeados, eu acho que existe aí um interesse também de esclarecer todos esses fatos. E eu não vejo outra forma de fazer isso mais célebre do que a CPI. A CPI tem prazo certo para começar e para terminar, apesar de nem todas cumprirem regimentalmente. Eu acredito que seja uma oportunidade aí da gente passar isso a limpo ali dentro da Assembleia. Com a população acompanhando de perto, com a imprensa acompanhando de perto. Ouvir todas as pessoas envolvidas, porque aquele depoimento do Cabo foi um depoimento na vara militar. E aí a gente sabe que ali só os militares são ouvidos. Mas a gente tem agora a possibilidade de ouvir aí todos os que são citados dentro da Assembleia Legislativa e trazer à tona aí aquilo que a oposição já sabia que tinha acontecido. Que os grampos foram usados durante as eleições de 2014 e foram usados também posteriormente para, vamos dizer, coordenar e acompanhar cada passo aí dos oposicionistas do governo. A senhora é a grande interessada, até porque a senhora foi grampeada, né? E agora vai lutar para que essa CPI realmente seja instalada. Lutar para que essa CPI seja instalada, uma CPI de autoria de lideranças partidárias. Não pretendo assinar essa CPI. Eu acho que tem que ser uma iniciativa de todos os colegas. Já tenho conversado com alguns colegas que não tinham assinado e que hoje já concordam em assinar, até porque existia um fato novo, né? Até essa confissão, vamos dizer assim, do Cabo Gerson acontecer. Ainda se tinham dúvidas de que se deveria expor essa situação, não tendo ninguém assumindo ou dizendo que o governador havia participado. E acho que agora essa dúvida foi sanada, né? Não só por mim, mas acho que por toda a população aí. Já ocorre agora na primeira sessão, na volta dos trabalhos? Ocorre agora, amanhã na primeira sessão. Nós já queremos apresentar esse requerimento de abertura da CPI. E aí nós vamos chamar não só o Cabo Gerson, como eu disse, todos os envolvidos, os coronéis também. Até porque tem aquele ditado, a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, né? Ele foi o único que ficou por mais tempo dentro da cadeia, passou por muita coisa, agora que decidiu colaborar. Acho que a Assembleia tem que aproveitar também e passar isso tudo para a sociedade do Estado. Assinaturas suficientes para a instalação? Assinaturas suficientes, acho que teremos inclusive mais do que as que são necessárias para a composição da CPI. E acho que tem que ser um trabalho de colegiado, quer dizer, já que foram todos grampeados, então vamos fazer uma defesa do parlamento, todo mundo participa, não tem por que ter oposição, podem colocar ali, misturar oposição e situação e fazer uma CPI imparcial que esclareça de fato o que aconteceu. Tem um pedido de impeachment também já na Assembleia Legislativa. Tem um pedido de impeachment dos servidores do Poder Judiciário, esse pedido de impeachment também nós vamos pedir ao presidente que seja colocado em pauta também na Assembleia. Acho importante nesse momento, principalmente para a eleitoral, que as pessoas se posicionem. Todo mundo quer saber qual é o posicionamento de cada um dos deputados. Acho que tem muito deputado ali que vende uma coisa dentro da Assembleia e na sua base está fazendo outra. É o momento da gente colocar isso às claras e passar isso ali.